E aí rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal Aquele corte bacana que você já tá acostumado do nosso Aftermath Collection, que rola todo domingo à noite Então se você quiser assistir ao vivo, fica ligado lá na plataforma roxinha, onde o Aftermath faz live todos os dias Eu vou repetir, todos os dias, a partir das 8 horas é só colar lá que tem alguma coisa sobre os jogos de tabuleiro Ou outros jogos que a gente esteja interagindo com a galera, trocando ideias, se divertindo junto Então fica ligado, no Aftermath não tem esse de dia sim, dia não, é todo dia live lá na plataforma roxinha a partir das 8 horas Vai lá, segue a gente e escorrega aquele teu Prime que fortalece E lembrando também que nós temos um plano de apoio no PicPay, você pode ir lá procurar por Aftermath IBG Escolha qualquer um dos três planos que já ajuda a gente absurdamente E participa de sorteios mensais aqui no canal E tem um grupo do WhatsApp pra gente bater papo direto também E também quero agradecer aos nossos patrocinadores recorrentes A loja Red Jogos, uma loja que tem um rooftop no Rio de Janeiro com um visual absurdo Que assim que a gente poder aglomerar de novo, eu vou pra lá pra ver aquele visual e jogar um jogo maneiro Mas eles também funcionam online, então você pode ir no site e comprar que eles despacham pra todo o Brasil A Tunus, que faz camisa irada, temática de jogo de tabuleiro A Bolsa, que carrega seus jogos de maneira segura Que eu sorteio todo mês pra quem é apoiador do canal Porta-gredado de couro, caneca temática, um monte de coisa legal relacionada ao hobby E a Gorila 3D, que tá sempre imprimindo aqueles componentes pra deixar o seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal E não se esquece, a gente tá participando da finaleira do Prêmio Ludopedia no mídia audiovisual e no mídia digital Vai lá, o link tá na descrição, vota na gente, fortalece que isso é muito importante E não se esquece de se inscrever aqui no canal se você é novo por aqui Beijo, forte abraço, se for sair de casa mete a máscara que voltou a ficar ruim Mas daqui a pouco passa e a gente tá junto de novo, valeu Jogo de tabuleiro, RPG e jogos eletrônicos correspondem por um terço do faturamento do Kickstarter É muita graça Cara, um terço de todo o faturamento do Kickstarter é muito dinheiro Quando você participa de um financiamento coletivo, a maioria deles bota lá embaixo O quanto é pra fazer isso, o quanto é pra fazer aquilo, o quanto vai pro Kickstarter Aquele numerozinho ali, vezes todos os... aquela porcentagem Acho que é o que, 13%? Quanto é que é a porcentagem? Quem já fez financiamento coletivo aí? É 12 ou 13% É 12 ou 13%, né? Não sei exatamente do Kickstarter, mas é por aí Então, se liga só Zumbi sai de 1 milhão de dólares Pra cada 1 milhão de dólares, 130 mil dólares na conta do Kickstarter Caralho Eles devem fazer algum esquema, que já que sabe que vai bombar Vamos diminuir essa taxa aí, sei lá Vai ser 10% Beleza, é 100 mil pra cada milhão Mas com certeza só certas empresas conseguem esse tipo de contrato Esse tipo de contratozinho e tal O Kickstarter, o esquema de pagamento dele é pela Amazon Então a parceria com a Amazon não tem infraestrutura de pagamento nenhum A infraestrutura dele, não estou diminuindo, mas a infraestrutura dele é só digital De ter servido pra segurar a parada ETI Pra poder segurar, deixar a parada acontecer, deixar a parada funcionar Esse é o custo que o Kickstarter tem Irmão, imagina o faturamento, um terço disso tudo Caralho, é muito agradável É muito agradável Eu acho que eles colocam isso no final da reportagem Pra poder mostrar o quanto o Luke Crane perdeu Saindo da vice-presidência de comunidades do Kickstarter O quanto perdeu cancelando um projeto Será que esse projeto volta? Difícil, eu acho difícil, cara Sei Mesmo explanando todo mundo que se tem envolvido Acho que espera um pouco a coisa baixar Eles podem tentar voltar com o projeto Se vai ser bem sucedido, se vai ser um grande sucesso ou não A cultura vai dizer Acho que eles podem vir a voltar sim Também se não voltarem Eu não... O Kickstarter não vai sentir falta do dinheiro O problema é que eram os envolvidos Você tinha desde designer até ilustrador Editor Tinha um monte de coisa envolvida que vai pro saco Porque o maluco simplesmente não quis botar o nome do cara Então é bizarro Tu não tem necessidade de passar por isso Bota o nome do maluco Envolve muita gente Não tem nada a ver qual vai ser, cara A gente já teve em locais, em eventos Que botou o nome do cara Porra, teve uma aberração do cacete O evento A marca chegou e falou Ó Vimos a parada Tem nada a ver com isso Segue o baile O cara vai participar aqui do meu stand E é isso aí, mano Sacou? Então até onde a gente tem que medir isso aí também Até onde que a gente vai entender Aonde que a parada tá realmente machucando Ou tipo assim Não vamos fazer uma paradinha aqui Só pra tentar chamar atenção É foda, bro É foda Eu tava, eu tô olhando aqui agora Um 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 Os números, né Do, de, do Kickstarter É Porque já tem algum tempo Já tem bastante tempo Que É Tabletop Que é a categoria dos jogos de tabuleiro Dos RPGs Vende muito mais que videogame É Porque videogame Durante muito tempo Vendeu muito mais Só que dá muito problema na entrega É Tem vários casos famosos De videogames Que foram É Financiados No Kickstarter E que não foram entregues Que foram entregues Cheios de defeito É É um produto que de repente Não roda tão bem na plataforma Enquanto o jogo de tabuleiro, cara A boa Assim Em 2020 Foram 233 milhões de dólares Em jogos de tabuleiro E assim Isso em pledge Pledges de financiamentos Bem sucedidos Enquanto o videogame Foi 22 milhões Ou seja Dez vezes mais Pelo que tá aqui No Também publicado No site da Polygon 223 milhões Cara Isso foi de dezembro Caralho 22 milhões Só de Se for Se for negociar com 10% 22 milhões aí Pro que está Pra todo o servidor maneiro Pra ficar em pé Servidor Pra ficar em pé Não, e pra Proficionais Como o Loop Crane Pra poder administrar Uma comunidade Que vale 233 milhões De dólares Isso aí É É É Não é pouca coisa não Meu irmão E foi isso Que o cara perdeu Porque um cara Ano passado Não teve sensibilidade Sobre violência sexual Com o robô Então meu irmão Antes de você fazer O seu joguinho aí Pensa direitinho Se é essa temática Que você quer ver Ah, é pra contar A história da minha vida Pô, então conta ela Não piorando ainda mais O que aconteceu, né É bizarro, cara É bizarro Que aí quebra firma Que aí, meu irmão Se a Zamaia Vem aí, ó Pega teu chocito Quebra firma Pega teu chocito Né, né Mas enfim Eu gosto de ficar Olhando pra número Porque eu acho que Esses números São muito estratosféricos Pra poder fechar O maior financiamento De 2020 Que foi o do Frost Heaven Do Gloom Heaven Que é o Gloom Heaven Pelo Frost Heaven Pra aqui é Gloom Heaven Esse cara sozinho Foram 12 milhões de dólares Praticamente 13 milhões de dólares 13 milhões de dólares Eu, eu Quando eu era Quando eu Quando eu, Cristiano Amigo meu Pedro A gente era Mib Da Steve Jackson Games A gente recebia Final de ano Final do ano fiscal O faturamento Da Steve Jackson Games Puta que Só de Munchkin Só de Munchkin Só do produto Munchkin Era um lucro De mais de 45 milhões De dólares Só do produto Munchkin Isso é uma parada Que é tenso, cara Porque a Games Workshop Ela era capital aberta Ela era sociedade anônima Tem ações da Games Workshop Em Londres Na Inglaterra E ela publica Anualmente O seu anuário financeiro Cara, a gente ficava desesperado Aqui no Brasil Porque, caraca Eles estão ganhando Ainda estão aumentando O valor das miniaturas Não vendem no Brasil Pô, se o maluco tirar Por 3% disso aqui Ele monta um mercado no Brasil O cara não aumentava Era o lucro dele Vamos potencializar essa parada E segue o baile Então, às vezes A gente também não tem muita noção Desses valores todos Esse ano Todo ano Eu costumo fazer Os jogos mais vendidos Do ano anterior Esse ano Eu não consigo fazer Porque as informações Não foram publicadas Eu não consegui acesso Aos jogos mais adquiridos Do ano de 2020 Aí Isso pelo Ludopilla Que pra mim É a grande base de dados Aí pra fazer isso Eu vou ter que perguntar Para as lojas Então Quem se sente à vontade De falar isso São as lojas parceiras Do Aftermath Que aí eles viram e falam Não, foi o que eu fui Ano passado A Redman não era parceira Do canal Mas o Duda Me passou O que eu mais vendi Aqui foi isso Isso me deu pra caralho A Gobe Sempre me passou A estante Sempre me passou Sacou Tem até que eu não peço Que já passa Também Entendeu É engraçadão Eu fiz uma pergunta Sobre uma parada Aí a parceira Virou Respondeu Uns números Obrigado por confiar em mim Por passar seus números Mas não era isso que eu queria saber Não Eu queria saber isso Ah tá Entendi errado Não é isso Beleza Tá valendo Eu queria saber O custo de peça Pra gente poder fazer Uma parceria De uma parada grande E passou o custo Da empresa inteira Calma Não é o balancete Mas enfim A gente precisa desses dados Também na indústria O último dado Que a gente teve aberto Publicamente falando Foi quando saiu Nas pequenas empresas Grandes negócios Que o faturamento Da Galápia Foi de 16 milhões Isso Não me engano Em 2018 Foi o faturamento De 2018 A gente tem 2019 E 2020 Isso é um Eu lembro É A expectativa Eu fiz um vídeo No início de 2020 Sobre 2019 E não tínhamos O número de 2019 Ainda Mas a expectativa É que nós passássemos Dos 50 milhões De negociados 50 milhões De 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 volume De valor Negociado E tal E isso é uma parada Meio bizarra E eu não sei Por que as editoras Entram nessa Realmente eu não sei Se tem parada fiscal Se não quer chamar atenção Não sei Também não me interessa Por que Mas até Isso eu posso falar Seria muito bom A gente saber O quanto Doff Movimenta Por exemplo Sacou? Eu fiquei Sabendo de algumas coisas Porque foi uma das justificativas Que o Rio de Janeiro Perdeu Diversão offline Sim O movimento financeiro Do O movimento financeiro Do diversão offline No Rio de Janeiro Era um terço Do que era em São Paulo E o custo Devia ser equivalente E a burocracia Para se fazer um evento No Rio de Janeiro É muito maior O custo também O espaço Para fazer um evento No Rio de Janeiro É muito mais caro Do que um espaço Porque em São Paulo Tem opção Para cacete Aqui a gente não tem Verdade Aqui é o Rio Centro Lá na casa do cacete Que para chegar Para todo mundo Grande parte É uma merda Só que quem mora Na Barra No Recreio Em Vargem Grande Jacarepaguá Está bem O resto da cidade Está tudo ruim Para chegar Até que a Zona Norte Zona Sul Centro É mais complicado Para chegar Ou fazia Onde fazia Diversão offline Que era o melhor Ponto possível Do lado Do metrô do Estácio Que é a estação central Que todo mundo chega E vai embora O Rio Centro Tinha que ter outro nome Tinha que ser Rio Beira É Rio Borda Rio Borda Rio Berola Mas Caraca Tem que ser Berola Tem que ser Rio Berola O Rio Centro É Rio Berola Está lá na Berola A parada É isso cara Então a gente precisava Desses números No nosso cenário nacional Entendeu Porque aí tu vai A gente como criador De conteúdo A gente vai conversar Com uma editora Para querer negociar Fazer alguma coisa A gente não sabe o quanto Pode negociar Até onde É interessante Para a empresa Investir financeiramente Para ter um retorno Sacou? É complicado É complicado A gente tem que tentar Sempre Ficar estimando Achando A gente tem que trabalhar Com achismo Ah eu acho Que vai ser Tanto isso A gente não tem números Não tem números Até o final Bem Para saber se está crescendo É fundamental Uma parada Que eu fiz Hoje eu faço Mas faço muito menos Mas sei lá Um ano e meio Dois anos No início do canal Era olhar os analytics Direto Todo dia Do canal Ficar valendo ali Esperava virar o dia Para saber o quanto Chegou de topo Para você poder entender Sua audiência Entender quando Que você tem que botar vídeo Hoje Até que eu já posso abrir Aqui não tem problema nenhum Eu já estou fazendo Um estudo Dos vídeos do Aftermath E não sai mais 11 horas da manhã Sai 6 horas da tarde Porque eu tenho O meu maior pico De lançamento do vídeo É quando o vídeo Vai ao ar Então ele sobe Absurdamente Quando ele vai ao ar Depois ele vai caindo Volta um pouquinho E depois vai mantendo 6 horas da tarde É o horário Que o meu público Está mais ativo No YouTube Entendeu? Então já existe Uma tendência De que talvez Eu mude Meu horário de postagem De 11 horas da manhã Para as 18 horas Você pode testar Se não der certo Voltar Já testei E foi alto Teve uma vez Que eu testei Eu botei um vídeo Para as 6 horas da tarde E puff Foi muito alto Mas depois a queda Foi maior Sacou? Aí você tem que começar A entender Como é que o YouTube Lê as métricas Se é o ponto Você se mantém alto Ou se é o pico Entendeu? Tem que entender E o YouTube É sempre um segredinho Sobre isso E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.